Eu te adoro, ó Senhor, de todo o coração Te entrego minha vida em consagração Sopra, Senhor! Sopra, Senhor, teu Espírito Com os meus lábios te declararei Nos teus atos, Senhor, para sempre estarei Te exaltando Meu amigo, sopra, Senhor, teu Espírito Com os meus lábios te declararei Nos teus atos, Senhor, para sempre estarei Te exaltando Meu amigo, meu Deus Vai dando glória, vai dando glória